Davi Lourenço Fala que não me esqueceu Seu amor ainda sou eu Sou o cara da tua vida Fingi que não me entendeu Nosso amor se perdeu E ficamos sem saída Ainda sou o cara que te amou E você não deu valor Me tirou da tua vida Fingiu que até chorou Não me enganas meu amor Deixa minha vida Sou o cara que te amou E você não deu valor Me tirou da tua vida Fingiu que até chorou Não me enganas meu amor Deixa minha vida Fala que não me esqueceu Seu amor ainda sou eu Sou o cara da tua vida Fingi que não me entendeu Nosso amor se perdeu E ficamos sem saída Ainda sou o cara que te amou E você não deu valor Me tirou da tua vida Fingiu que até chorou Não me enganas meu amor Deixa minha vida Sou o cara que te amou E você não deu valor Me tirou da tua vida Fingiu que até chorou Não me enganas meu amor Deixa minha vida Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Me tirou da tua vida Fingiu que até chorou Não me enganas meu amor Deixa minha vida Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Me tirou da tua vida Fingiu que até chorou Não me enganas meu amor Deixa minha vida Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor Eu sou o cara que te amou E você não deu valor